Vá! Me deu um tênis de presente Falou que a batida não convida mais com a gente Mas que me dirá indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Papo e perno com esse amor Deixar de ser pião, ouvir o modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ouvir forró, ouvir modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que vala isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechador Me deu um tênis de presente Falou que a batida não convida mais com a gente Mas que me dirá indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Papo e perno com esse amor Deixar de ser pião, ouvir modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser maqueiro, ouvir pião, ouvir modão, meu violão Não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que vala isso não Nando Moura Ao vivo no Cidade Viva Oi, tudo bem, que bom te ver Moura Moura